Para desempenhar um bom trabalho, é sempre bom uma motivação. Para trazer essa oportunidade, o Sebrae lançou mais uma vez o concurso Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022. É para as candidatas microempreendedoras com mais de 18 anos. Premiação para aquelas mulheres que estão ou já iniciaram o negócio. Então, desde aquela empreendedora MEI até a produtora rural. Então, hoje a gente está aqui na nossa região, a gente está muito forte a questão do café. Então, a gente tem várias produtoras de café premiadas como melhor café. Então, assim, é uma forma do Sebrae de reconhecer essas mulheres. Então, os pré-requisitos é a idade mínima ter 18 anos, está enquadrada na MEI, ME, PPO, produtora rural. E queiram contar a história, porque existem muitas histórias por trás de todo empreendimento. As inscrições são gratuitas, podendo ser realizadas através do formulário eletrônico disponível na página do prêmio. Lembrando que não é uma, como é que eu posso dizer, uma remuneração financeira, mas é uma premiação com consultorias, viagens, enfim. Tem todo o nosso, o regulamento no nosso site e as inscrições foram prorrogadas até o final do mês. É uma oportunidade única, gente, de ser premiada como mulher de negócios e tendo o suporte do Sebrae, que o Sebrae consegue auxiliar em todo o negócio de todas as mulheres e todos os empreendedores do Brasil. O prêmio é dividido em três etapas, estadual, regional e nacional. Na etapa estadual, será escolhida três candidatas por Estado e o Distrito Federal. Em seguida, durante a etapa regional, as selecionadas serão avaliadas por um júri regional e seguirão para a etapa nacional, onde as 15 vencedoras regionais, três vencedoras por categoria para cada uma das cinco regiões brasileiras, estarão automaticamente classificadas para a etapa final da premiação. Tem toda a questão da visibilidade, né? Então, vai existir a etapa estadual, que vai ser a etapa aqui do nosso estado. Se ela conseguir passar para a próxima etapa, vai ser a etapa nacional e ela vai ficar reconhecida no Brasil todo e vai poder divulgar a sua marca, né? Não é bacana? Aqui no Rolim de Moro, já há alguém que se inscreveu? Alguma mulher que já se inscreveu? Já, já temos participante aqui de Rolim, mas a gente quer muito mais, a gente quer várias mulheres, que a gente tem muitas histórias legais. Eu sei que você conhece, eu conheço, a gente tem muitas histórias que a gente pode estar colocando na premiação e quem sabe Rolim de Moro vai estar lá na etapa nacional.